Cobrindo tabela, mais uma noite no WhatsApp E uma gata me chamou no chat Me perguntou o que eu tava fazendo Doido pra sair, tô aqui no maior veneno Jogou propósitos, aquela historinha toda Disse que minha noite ia ficar muito boa Entrei no carro, mandei ela, escolhi a roupa Se prepara que a noite ia ser das mais loucas Rasgamos as madrugada, botei o vinho na taça Assim que eu gosto, mó crime sem hora marcada Só pra constar, uma das mais gata do meu lado Um brinde ao que é vivido e não é publicado Voltei pra casa, só pelo raiar do dia Aproveitamos de tudo que era bom que tinha E eu deixei a mina mais que realizada E ela deixou a segunda parte confirmada Cobrindo tabela, mais uma noite no WhatsApp E uma gata me chamou no chat E me perguntou o que eu tava fazendo Doido pra sair, tô aqui no maior veneno Jogou propósitos, aquela historinha toda Disse que minha noite ia ficar muito boa Entrei no carro, mandei ela, escolhi a roupa Se prepara que a noite ia ser das mais loucas Rasgamos as madrugada, botei o vinho na taça Assim que eu gosto, mó crime sem hora marcada Só pra constar, uma das mais gata do meu lado Um brinde ao que é vivido e não é publicado Voltei pra casa, só pelo raiar do dia Aproveitamos de tudo que era bom que tinha E eu deixei a mina mais que realizada E ela deixou a segunda parte confirmada Tati哥, patela,탄 Marketplace Tati哥, patela,탄 muitoastião A CIDADE NO BRASIL